Diretamente do boteco do DJ Betinho Orgulhosamente A melhor banda do norte Água Cristalina Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Vem que eu vou te ensinar Água Cristalina Água Cristalina Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Minha alma gêmea, meu favo de mel Os teus olhos brilham como estrelas no céu Vem me abraçar, quero te beijar Te amar Farol que me guia nessa escuridão Quando estou contigo não tem solidão Vem me abraçar, quero te beijar Eu quero ouvir vocês cantando E aí, ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Tira o pé do chão Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Ninguém vai tirar você de mim Vou fazer de tudo só pra ter você Vou fazer de tudo só pra ter você Meu amor, não quero te perder Vai! Você é pro tempo do DJ Betinho Vai! Vai! Nova Vista Lina Vai! 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 Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Jogue os braços pro alto E deixe o som te levar Vem vamos juntos dançar No balanço do água Nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar O que é requebra num instante Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo Tendo mais pranambar Vem, 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 vem! Agua cristalina Deixa o negar balança Vem arremescer, me alucinar Agua cristalina Deixa o negar balança Vem arremescer, me alucinar Quero dançar, só com você Vem arremescer, dá prazer Sinto teu cheiro aqui Quero o seu negar Agua cristalina está no ar Vem comigo dançar Vem dançar Mais uma Mais uma do Água pra você curtir Amor Léo Léo tá transmitido pra todo o Brasil Sem água é cristalina Olha a pegada na mão Como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o teu calor Como é bom estar contigo, amor Como é bom sentir o teu calor Não quero ficar longe de você Pois minha vida é te amar Eu só quero estar contigo, amor Eu só quero estar perto de você Eu não quero te perder Quero ter você sempre ao meu lado Quero ter você bem coladinha Quero ser o seu namorado 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 Vai no piseiro Vai, vai Sem água Água cristalina Água cristalina Vamos relembrar o sucesso do Água Como é teu corpo gostoso Vem cá, meu amor Vem gozo É fácil de aprender a dançar Pega, pega E cego a cristalina Você vem chegando com o seu repalado E me convida pra dançar Pega, pega Pega, é coisa boa de dançar É fácil de aprender Vem que eu vou te ensinar Pega, é coisa boa de dançar É fácil de aprender Vem que eu vou te ensinar Cola teu corpo em mim Vem dançando, vem girando assim Não tem hora pra parar Cola teu corpo gostoso Vem cá, meu amor Tenho gozo É fácil de aprender a dançar Pega, pega Vem nas duas bocinhas para o lado Calma teu corpo suado No meu corpo até cansar Vem nas duas bocinhas para o lado Calma teu corpo suado No meu corpo até cansar Cola teu corpo em mim Vem dançando, vem girando Assim não tem hora pra parar Cola teu corpo suado Cola teu corpo gostoso Vem cá, meu amor É fácil de aprender a dançar Pega, pega Pega, pega Mais uma Mais uma Eu preciso te falar Jogos de amor e sedução Você conquistou Meu coração Esse cristal pra te mostrar E a vida inteira eu vou te amar É água cristalina É água cristalina Chega, pega Chega pra cá E a vida inteira eu vou te amar Não para Não para não Vem cá, me dá tua mão Quero que eu sinta Não para não 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 Me deixe só Se você se for de mim Se você se for de mim E os meus olhos Jamais irão olhar Algo tão lindo assim E o meu sorriso Que saudade vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca Jamais irá provar A biustão dos seis anos Como ser Que o amor procure entender Sem o teu amor não se limpe Sem os teus olhos Daqui a pouquinho tem Adair Mesquita Olha aí, ó Forró dos frites Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teu braço pra me abraçar Sem o teu corpo pra me dar prazer Sem você amor pra me amar Não, não me deixe só Princesa Não, não me deixe só Não, não me deixe só Princesa Não, não me deixe só Leon, não, não me deixe só Léo, não me deixe só E segue o tempo do DJ Betim O melhor da zona leste de Manaus O melhor da zona leste de Manaus E segue o tempo do DJ Betim O melhor da zona leste de Manaus Foi como um corte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir Foi como um corte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não tive como fugir No seu jogo eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão E só feri meu coração Jura de amor me fez Logo me iludi de vez Foi sua ilusão, eu sei E ainda não superei Jura de amor me fez Logo me iludi de vez Foi sua ilusão, eu sei E ainda não superei E aí, Céu Água Cristalina Foi, 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 foi Você veio de mansinho, invadir o meu coração Meu coração, meu coração Vem lá você chegando sem pedir Licença pra entrar, querendo se apadrear Eu não quero ser iludido pelo teu amor E já me deixou na mão Ele só vem pra machucar, só vem pra maltratar O meu pobre coração Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Enganou meu coração E agora vem pedir perdão Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Enganou meu coração E agora vem pedir perdão Apadrinhada, me esquece por favor Por ti não sinto mais amor Apadrinhada, me esquece por favor Por ti não sinto mais amor É só ninguém, é só pra minutinho Um abraço especial ao meu parceiro aí que tá fazendo uma visita A banda Água Cristalina É água cristalina Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você É pra eu lembrar, hein Isso é água cristalina Minha mãe Minha mãe, eu amo você Seu cabelo Seu cabelo Minha vida inteira Minha mãe, eu quero me pegar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life Crazy for me My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Aqui na ZL I like my life Crazy for me My baby, I love you Isso é água cristalina Isso é água cristalina Essa aqui vocês conhecem Sucesso Na guitarra do seu amor Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vem, vem 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 Sou muito psicofada Mas eu tenho muito amor pra dar Amor pra dar Não tenha medo, meu amor Só quero te amar Sou muito psicofada Fé chamado de amor e paz Amor e paz Por trás desse maluco Meu amor existe um bom rapaz Eu não quero mais a solidão Sou muito psicofada e vou roubar seu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio Você é meu remédio é tudo aquilo que eu fiz Eu não quero mais a solidão Sou muito psicofada e vou roubar seu coração Vou provar que posso ser feliz Você é meu remédio é tudo aquilo que eu fiz Não, 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 não fique longe de mim Não, 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 eu não vou me controlar Eu sou psicofada do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Não, 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 fique embora Eu sou psicofada do amor Eu tô, eu tô maluco pra te amar Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não vê Pagoa o meu coração Dudu O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu Com vocês, meus dois amigos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai meu doutor Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chora minha guitarra, minha guitarra A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com os seus caprichos Caprichosas Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Ah, tem um lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais, não Não vamos brigar Não vamos brigar não Oh, 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 oh Não vamos brigar Não vamos brigar Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Vai meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Oh, 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 oh Não faz sentido Não faz sentido Tantas casas se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tentas casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Isso é uma cristalina Falando de amor Falando de amor Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse teu jeito de amar sempre em meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber É pra ele! Estás! Vai! Talvez você não lembre mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje não te esqueci Lembro de tudo que a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas se conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Se tocar Pra você que curte o meradão Fá, fá, fá E o nome dele é Fajé, Fajé É água cristalina De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar De novo estou a te encontrar Valeu te esperar Eu te convido pra dançar Girando, girando sem parar Eu quero te dar, meu amor Você me faz enlouquecer Meu corpo é fruto proibido Fico louco de amor e prazer Eu vou no balanço do som Rodando pra lá e pra cá Pra mim tu Olha o vasco caindo Só me faz delirar Delirar Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse gigante eu não me canso Eu desço E autagens Um abraço para autagens Vem, vem Eu te convido pra dançar, amor Nesse gigante eu não me canso Eu danço e balanço É com ela que eu vou Sucesso! Pra você curtir, pra você dançar Água cristalina! Água cristalina! Água cristalina! Água cristalina! Galera de Ovasis! Pra todas as morenas gostosas! Morena gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada cor do sol Ela que faz enlouquecer Morena gostosa sensual Teu beijo me mata de prazer Tua pele dourada cor do sol Tua pele dourada cor do sol Ela que faz enlouquecer Forra do sol Oh, 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 oh Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dar o teu calor Corração dos brindes! Morrendo de amor Oh, 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 oh Me dar o teu calor Forra do beiradão é assim, menino! Água cristalina! Me daram o teu calor, teu calor E pra cantar o hino do Beladão Meu parceiro Adaiu Mesquita É nós meu filho, pra lá, é o Beladão E vai, vai Com ele é tu, anjo Comigo cheiro de mato E não larga do meu pé Com ele é tu, anjo Comigo cheiro de mato E não larga do meu pé Deve ela só quer o pin De mim quer o corpinho Ela só quer me usar por prazer Deve ela só quer o pin De mim quer o corpinho Ela só quer me usar por prazer Vem, 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 vem Me chama de sorubim Sou liso, mas sou gostosinho Me chama de sorubim Sou liso, mas sou gostosinho E o nome dele é Adaiu Mesquita O rei do Beladão E água cristalina Adaiu, a próxima música você vai cantar também Essa aqui é a composição de Adaiu Mesquita E tá estourada no Nordeste Você fingiu que tava feliz Acreditei nesse falso amor Era só pra ficar Mas minha paz só tem Onde você está Quero mais uma vez No fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você O fake love, 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 love com você Valeu, Água Custalina! Obrigado, Adair, pesquisa! Tamo junto, meu rei! Show, 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 show! Eita, sucesso, meu amigo Ricardo Doná! Forração do velhadar! Forra dos frites! Mas o forró só é bom Quando a sede tá lotada Quando o gravão do som Vai estremecendo o telhado Poeira levantando E a moçada dançando O cantor agitando E vai até de manhã É o cachorro amarrado e a percometo Cachorro amarrado e a percometo Salove mexendo, salove mexendo É o cachorro amarrado e a percometo Cachorro amarrado e a percometo Salove mexendo, salove mexendo Salove mexendo, salove mexendo Salove mexendo Salove mexendo, salove mexendo Isso é a matrizalina! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Salove mexendo, salove mexendo, salove mexendo Salove mexendo, salove mexendo, salove mexendo 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 Salve mexendo Salove mexendo, salove mexendo Música 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 Música